Fala, galerinha! Professor Daniel Sena, trazendo aqui meu querido amigo Rodrigão. Tudo bem, Pro? Valeu, meu amigo. Obrigado por você ter vindo aqui. Claro, todo prazer. Talvez alguns de vocês já tenham visto algum vídeo dele aqui no nosso instituto, né? Da aprovação, do resultado dele. Mas especificamente hoje, eu quero conversar com vocês, na verdade com o Rodrigo, e a gente vai compartilhar com vocês, como que o Eagle Coaching, que é o nosso projeto aqui de acompanhamento pessoal, desenvolvimento de alta performance, como é que esse curso ajudou ele a conquistar a aprovação que ele obteve agora em 2019. Ele é aluno da nossa turma 2 do Eagle Coaching, e cara, ver a trajetória dele, ver o resultado dele, ver a vitória dele é algo que me emociona até hoje, tanto que a gente até transpôs essa relação de aluno-professor. Inclusive ele é meu quiropraxista, me ajudou a recuperar lesões que eu tinha aí de anos. Eu devo muito a você, sou muito grato a você. E de certa forma, eu também consegui ajudá-lo através desse processo que eu montei dentro do instituto, que é o meu curso, como é que eu posso dizer, cara, é o curso que mais sacode o meu coração, cara, porque é um curso de transformação mais profunda da vida das pessoas, e principalmente com o objetivo de ajudar você a passar em concurso público. Rodrigão, fala pra nós aqui qual que foi o resultado, pra galera já entender o que a gente tá falando, né? Qual que foi o resultado que você teve em 2019, que você fala, cara, o resultado mudou a minha vida. É, eu consegui ser aprovado no concurso da Polícia Federal, falta uma última etapa ainda, que é o curso de formação, que começa semana que vem. Tá indo agora pra INP, olha que delícia, cara. Talvez logo, logo você chega a sua hora aí, seu Luiz Noé. Mas eu tive a oportunidade de ter as conquistas, né? A prova objetiva, dissertativa, investigação social, exame médico e a etapa psicológica da Polícia Federal. E tô bastante feliz até agora. Cara, já chegou onde a maioria nunca chegará, né? Isso aí já fez uma grande diferença. E assim, Rodrigão, pra galera entender como que o Eagle Coaching ajudou você nesse processo, nessa conquista, nessa sua transformação, compartilha com a gente aqui quais foram as principais transformações que o curso proporcionou pra você como concurseiros. Tranquilo. Eu procurei o curso porque quando eu tava me preparando pra prova da Polícia Federal, eu tava vendo vídeos de outros concurseiros que já tinham sido aprovados, aqueles que a gente conhece, né? Por aí, 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 por aí. E todos eles sempre falam muito da importância da parte psicológica quando você executa a prova e não sou o conteúdo. Perfeito. E isso cada vez mais tem, assim, se descoberto que... Porque pelo menos antigamente eu lia muito que, ah, 50% é conteúdo e 50% é a sua cabeça na hora de fazer a prova. E eu tenho visto que o consenso atual sobre isso já é diferente, cara. É que é mais importante a parte mental do que a parte do estudo. Porque, assim, a parte do estudo você é obrigado a fazer. Se você não fizer, você não vai passar. É o mínimo que você tem que fazer, é estudar pra cacete e é estar com isso afiado. Mas esse, ainda assim, é 50% da sua prova, ou menos. E aí, eu vi no Eagle Coach uma oportunidade de desenvolver a seu outro lado. E atendeu as minhas expectativas. Eu gostei bastante. Eu lembro bem sobre os... Principalmente a primeira parte do curso que tratou o equilíbrio de vida, tratou a parte de produtividade, a parte de inteligência emocional. Elas me impactaram bastante. E com certeza refletiram na minha boa pontuação da prova objetiva. Uma das coisas que eu nunca gostei é de ter extremismo demais na vida pra conquistar coisas que você almeja. Então, eu tava numa outra instituição antes que pecava pelo extremo. Pecava por estudar o máximo que você pudesse. Conseguir estudar 15 horas por dia. Pode morrer e estudar, né? É, exatamente. Almoça, em vez de usar apoio de prato, põe o prato em cima do caderno e já vai lendo embaixo, assim, o que tá escrito. E eu me sentia mal, cara. Tipo, eu não acho isso errado. Cada pessoa se dá bem com um tipo de estudo. Mas eu sempre me... Na minha vida, eu me adaptei melhor com o equilíbrio. E que é muito tratado no Eagle Coach. Por exemplo, no segundo módulo. Legal. É a questão... Lembra quando a gente... Não sei se você já fez ou se você vai fazer, mas a gente faz a roda da vida. Sim. E a roda da vida... Pra você enxergar todas as áreas ali. Ela projeta pra você como é que estão as facetas da sua vida e o que tá mais prejudicado e o que tá bom, né? Quando eu fiz a minha, eu percebi que, poxa, eu tava com algumas deficiências em algumas áreas. E, mais uma vez, assim, teve um ímpeto, de novo, de entender a importância de ter esse equilíbrio. E eu gosto desse equilíbrio. Eu acho massa... Puta, eu tenho tempo com a minha namorada, eu tenho tempo com a minha família, eu tenho tempo de descanso e tenho tempo de estudar. Cara, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque o que você falou agora é fantástico. Existe um verdadeiro culto hoje àquele concurseiro que o cara, tipo assim... O cara só passa se ele largar todo o restante da vida dele e só estudar. Eu detesto isso. Muita gente nem consegue fazer isso. Cara, eu vou dizer mais. As pessoas que conseguem fazer isso são pouquíssimas pessoas. E aí, o cara que não consegue, ele começa a achar que ele não pode passar, ou ele não vai conseguir passar. Ele não é legítimo. Ele não é legítimo. Ele não tem autorização, porque ele não estudou 15 anos por dia. Não tem nada a ver. Cara, o Rodrigo é experiência disso. Qual que foi a sua colocação na PF? Foi 22. 22º colocado da Polícia Federal 2019. Rodrigo, quantas horas podia ser estudado? Sem edital aberto, eu estudava 3 horas presencial, 3 horas em casa. Top. E depois que o edital abriu, aí você pegou e... Aí tinha dias que eu estudava 10, 12, mas não é porque eu me forçava a estudar 10, 12. É porque eu me arrepiava de estudar, porque eu queria aprender, porque eu queria passar na prova. Era uma coisa natural. Se eu não estivesse disposto naquele dia a estudar 10, e se eu estivesse disposto a estudar 6, eu estudaria 6. Eu ia respeitar isso em mim. Mas não largou atividade física, não largou namorada, não largou pai, mãe, não largou família, não largou nada. Não, não, não. Conseguiu equilibrar tudo. Porque eu gosto assim. Eu tive resultado assim, nas minhas outras vitórias da minha vida, eu tive resultado assim também. Legal, massa. Então, não sou fã de ser um maluco que joga tudo fora para conquistar uma coisa. Cara, topíssimo. Eu gosto. A gente falava, as várias vezes que a gente conversou ao longo do curso, você sempre pontuou a questão da inteligência emocional como sendo algo que foi bem importante para você. Compartilha com a gente assim, em que ponto que foi importante, como é que ela te ajudou ali. Esse módulo de inteligência emocional é o meu módulo preferido. É, eu adorei também. O de hiper produtividade te dá ferramentas para você poder estudar as suas 6 horas por dia, ou mais, se você estuda. Mas não só focando o tempo, focando a qualidade. A qualidade. É estar no estudo, quando está estudando, está brincando, quando tem que brincar, está com a namorada, quando tem que estar com a namorada, e não fazer aquela merda. Tem que estar com a namorada pensando em estudar, estudar pensando na namorada. E aí não faz nenhuma das coisas. E inverter tudo. Fica uma merda. Nem sei se eu posso falar palavrão, mas... Não, pode. Fica uma merda. Depois o YouTube bloqueia aí. Deixa com eles. E sobre inteligência emocional, quem fez a prova da PF, ou quem fez outras provas, a sensação que tem é de como se fosse uma guerra. Porque você está em um ambiente desconhecido, ele está querendo te ferrar a cada questão, a banca examinadora. E se você não tiver inteligência emocional de lidar com isso de uma forma... Eu diria assim, você não pode apenas ser mais um na hora de lidar com essa forma. Você tem que se destacar aí, porque você tem que ficar na colocação do teu concurso. Ainda tem isso? Não é verdade. Não tem vaga para todo mundo. Não basta ser normal. Você tem que superar isso. E nessa parte de inteligência emocional, eu, por exemplo, pontuaria você olhar para cada página da sua prova com um olhar desafiador, de como se você quisesse exterminar as questões. Você tem que ganhar delas, entende? Não é apenas ir fazendo as questões. Tem que ter um olhar de coragem, um olhar de vitória para a sua prova enquanto você faz ela. E isso vem da autoconfiança, que isso vem de inteligência emocional. E você transforma o obstáculo no desafio. A gente falou de respiração em inteligência emocional. E eu trabalhei a respiração nas 5 horas da minha prova. Então eu via que eu estava começando a ficar mais tenso, controlava a respiração. Eu preferia fazer um ciclo mais profundo de respiração para me acalmar. E aí eu conseguia ligar na prova de novo, sem deixar que o desespero, que o próprio descontrole emocional fizesse perder a questão. Cara, que perfeito, cara. É, ajudou a parte de respiração. O que mais? Deixa eu lembrar aqui agora para poder falar. Mesmo que você respire direito, se controle durante a prova, desafie as questões com coragem, com um olhar vitorioso, você tem que ganhar delas. Isso ainda assim não quer dizer que vai dar certo dessa vez. Talvez dê certo na próxima. E se você não tiver inteligência emocional de lidar com isso também, você vai desistir. Que é o que eu falo com a galera. É, então assim, eu procurei isso no Eagle Coach. O que eu gostei? Tiveram coisas novas que eu aprendi e tiveram coisas que não eram novas, mas que estavam esquecidas para mim. Tipo assim, em algum momento eu já tinha ouvido falar, mas você vai perdendo de colocar isso em prática. E você sabe que aquilo é foda, que aquilo vai fazer a sua vida ser melhor, mas você deixa de lado. E aí quando você vê um conteúdo de desenvolvimento pessoal como o Eagle Coach e rever isso, isso reacende aquela chama aí, e você volta a cultuar aquilo na sua vida. Para você poder fazer essa manutenção também. Legal. Não, não é porque você, eu ou você, o professor, leu hoje sobre disciplina. Que hoje eu tive disciplina, eu vou ter disciplina na minha vida. Nunca mais! É, você fica fazendo a manutenção disso. Legal, legal. E o Eagle Coach me reacendeu, assim. Perfeito. A chama disso. Cara, que legal, cara. Muito massa, cara. Muito gratificante ouvir isso. E assim, Rodrigão, você que fez o curso, e para mim é muito importante o teu olhar para o cara que está à venda aqui hoje, que futuramente deseja entrar nessa turma. Se um cara aqui está começando a estudar hoje, nunca estudou para o concurso PUC, está começando a estudar hoje. Você acha que o curso vai agregar valor para a vida do cara? Vai, com certeza. Porque a primeira parte vai trabalhar essa questão do desenvolvimento pessoal, que é no mínimo 50% da sua prova. Perfeito. No mínimo 50% dela. A outra 50% está na questão do estudo, da organização de material e de como estudar. Que está na segunda parte do Eagle Coach. Eu diria até que se a pessoa desde o começo tivesse, não é verdade? Já vai ter uma caminhada muito mais. Esse tipo de guia, é lógico, ela não fica errando, é se ferrando. Ganha tempo. Ganha tempo. É, eu não tive isso. Tanto que por isso que eu demorei para caralho para conseguir ter um resultado máximo. Mas eu acho que a grande sacada é isso. Uma boa estratégia hoje, tanto na esfera emocional quanto na esfera do estudo, ela vai fazer você ganhar tempo. Que é exatamente o que você falou. E é legal porque é difícil estudar muitas horas por dia. Eu sei disso, você sabe disso, o professor sabe disso. Vai chegar uma hora que você não aguenta mais fazer questão. E aí você assiste a aula do Eagle Coach, por exemplo. O Eagle Coach, ele pode estar lá também como um alívio, sabe? De quando você está saco cheio de, puta, ver questão. Eu aguento mais ver essa caceta de informática. E hoje eu tenho que ver o Eagle Coach. Porque hoje faz parte do meu planejamento ver um vídeo do Eagle Coach, do módulo semanal. Você vai lá e assiste, descontrai. Você está trabalhando no seu desenvolvimento pessoal. Você não está saindo da esfera de preparação para o concurso público. Mas é sobre o módulo prisma. Você sente uma aliviada fazendo isso. Então ele até ajuda no próprio dia a dia da preparação. Cara, fantástico, fantástico. Tá, e o cara que já está antigão na caminhada. Já sabe tudo, já fez trocentas provas. Aquele cara que fala assim, não tem mais nada que eu precise aprender sobre o concurso público. Tem sempre esses caras, não é? Tem, tem sim. Você acha que o Eagle Coach pode ajudar esse cara? Eu acho que pode também. Porque nós acabamos de falar isso no vídeo. Não é porque a pessoa, ela sabe de algo, que quer dizer que ela esteja praticando atualmente na vida dela. É muito possível que ela tenha aprendido em um momento, por exemplo, a ter foco no que ela está fazendo. Mas se ela, durante a vida, em algum momento, deixou de praticar isso, é bem capaz que ela tenha se esquecido da importância disso. Então quando essa pessoa que já é mais dinossauro do concurso, ela se depara com o Eagle Coach, ela vai reacender essa chama e ela vai voltar a olhar com importância para isso. Cara, top, top, top. Ou seja, tanto o cara que está começando hoje, novinho, de tudo, juninho, quanto o cara que já tem experiência de concurso, com certeza é um projeto que vai agregar bastante valor. E só para fechar, meu irmãozão, qual foi a principal transformação que o Eagle Coach proporcionou na sua vida? Nossa. E que você pode dizer assim, a gente sabe que é um processo complexo, né? Que você fala assim, cara, velho, foi muitas coisas, em cada um dos módulos, a gente sempre compartilhava isso aí. Mas você fala assim, puta merda, isso aqui foi chave para eu hoje estar me preparando para entrar na MP. E aí eu falo, cara... Inteligência emocional, eu acho. Legal. É porque eu não sabia lidar tão bem com as minhas emoções antes de conhecer o Eagle Coach. E aí você descobre que isso é uma disciplina. Tipo, inteligência emocional é uma disciplina da sua vida, digamos assim. E, cara, aí quando você começa a entender mais sobre... Desde aquele momento de analisar a sua mente para ver como você está se sentindo, a parte de controle, né? Envolve toda essa questão de você identificar como você está se sentindo, de você ponderar como é mudar ou se apenas aceitar isso na sua vida. E... Ainda mais quando você estuda para concurso, é uma montanha russa de emoções, cara. Tempo todo, né? De todo lado, né, gente? É! Isso durante a preparação, depois que você já vai passando nas provas, você não continua igual ou piora. Legal. Então, é importante. Que massa, cara. Legal. Pô, eu estou me preparando para uma prova. Ah, o edital não está aberto ainda. Digamos que é esse o cenário. Eu acordei hoje, puta, sem vontade de estudar. E o que eu faço nessa situação? Ah, a inteligência emocional te ajuda a lidar com isso. Perfeito. No mínimo, é fazer uma ponderação de como eu estou me sentindo. Você aceita isso na sua vida? Poxa, hoje eu não estou bem, entendeu? Aceitando que eu não estou bem. Que decisão eu devo tomar? Eu devo estudar da maneira que eu sempre faço e me forçar a isso? Às vezes você é esse tipo de pessoa. Tudo bem. Mas tem pessoa que, por exemplo, prefere lidar com esse dia de uma forma diferente. Mas você só consegue fazer isso se você percebeu que você não está bem. Você tem que ter tido esse momento de análise para entender de forma inteligente as suas emoções. que é a inteligência emocional. Então, do Eagle Coach, o que mais me impactou foi essa parte. Cara, perfeito. Cara, top, top. Meu irmão, obrigado. Tranquilo, por favor. Vou compartilhar com a galera. Para mim é muito importante, principalmente, porque hoje a gente celebra essa grande vitória junto aqui. No final de semana ele está indo para Brasília, já vai assumir lá, entrar na NP, realizar o sonho dele de ser um policial federal. E eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa sua jornada. Eu agradeço também por tudo isso, Fio. Cara, obrigado de coração. Vou estar torcendo aqui. Que agora a gente tem que torcer para ele sair da NP e a gente beber de graça na formatura. É, porque ele não terminou ainda, né? É, ainda tem mais uma etapazinha. Mas eu espero que esse bate-papo possa ajudar você a entender um pouco mais como funciona esse projeto. E eu vou deixar o link aqui desse vídeo para a próxima turma. Se a gente não estiver com turma aberta agora, quem sabe na próxima turma você consegue entrar e fazer parte desse projeto de transformação de vida e dos seus estudos. Obrigado, beijo no coração. Tamo junto. Tchau, pessoal. Bora vencer, galera. Valeu, Brasil! Falou! Top. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.